Depois desses 50 anos, uma obra social, nem todas as obras conseguem chegar a essa idade, 50 anos, produzindo frutos. Então, é um orgulho saber das pessoas que participaram dessa obra, que mantém essa obra viva, e também os frutos, quais são? São as pessoas que saíram daqui e hoje são empresários, são deputados e pessoas no governo do Brasil. São meninos que talvez não tivessem essa oportunidade, mas com o patrulheirismo eles estudaram, progrediram, tiveram uma visão de mundo diferente do que se eles tivessem continuado só no meio social deles, sem ter preparo para competir com outras classes sociais mais elevadas.